Oh Deus, obrigada Espírito Santo, obrigada Senhor, obrigada Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada Senhor por cada homem e cada mulher que está aqui comigo, obrigada Espírito Santo pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua graça, obrigada Pai pela Tua misericórdia, Senhor que se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã, nesse dia de hoje, nessa tarde, nessa noite, independentemente de onde esse homem, essa mulher me acompanha, eu Te agradeço por Sua bondade, Te agradeço também por Tua graça, por Tua misericórdia e hoje eu estou aqui Senhor, Te pedindo Pai, levante os Teus inconformados, levante os inconformados, levante Senhor aqueles que estão com sede, com fome, com vontade de Te agradar, levante Senhor aqueles que não se calarão, diante daquilo que o Senhor deseja fazer, que respondam a uma convocação, que respondam a convocação para um posicionamento para este tempo, aqueles que compreendem que não temos mil anos, temos apenas 24 horas por dia para que possamos fazer a Tua vontade, Pai em nome de Jesus estamos aqui, diante da Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, Pai nós Te amamos, nós Te queremos, nós Te escolhemos, Pai nós estamos aqui porque nós queremos que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, nos capacitar, nos restaurar, Pai nos, nos ensinar, nos educar. Ah Deus, nos eduque Senhor, nos eduque Deus com a cultura do reino, com as tradições do reino, nos ensine Senhor, com a essência do reino, nos mostre como nos comportamos, como nos posicionamos, como reagimos, como poderemos Te agradar. Oh Pai, no poder que há no nome de Jesus, nos mostre a Tua vontade, nos revele a Tua vontade, nos mostre o Teu toque, nos revele o Teu amor, nos mostre o Teu caminho, seja caminho para nós. Eu estou aqui Senhor, clamando e pedindo, ajuda-nos Senhor, nós dependemos de Ti, nós temos fome de Ti, nós queremos mais de Ti, nos levantamos nesse dia de onze, mais uma vez, para sair do raso, eu não quero ser uma mulher rasa, uma pastora rasa, uma esposa rasa, uma filha rasa, uma serva rasa, um agente social raso, rebrosa, catarrabaça, uma pregadora rasa, uma professora rasa, uma escritora rasa, em nome de Jesus Cristo, eu me nego, nós estamos aqui diante da Tua presença, clamando, ah Bá Pai, ah Bá Pai, sonda o nosso coração, vença em nós algum caminho mau, remova todo o lixo, toda a porcaria, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que está podre, rebrosa, catarrabaça, nos ajuda, Yahweh, nós estamos aqui porque clamamos pela Tua presença, não queremos ser simplesmente crentes domingueiros, cristãos domingueiros, ajude-nos Senhor, nos eduque Deus, o que é o Teu reino, nos eduque Deus, nos eduque, e se alguma coisa nós estamos a fazer, não está a Te agradar, nos contraria, se alguma coisa nós acreditamos, não está a Te agradar, nos contraria, se alguma coisa nós fizemos, achamos que fizemos da maneira correta, mas está errado, nos contraria, oh Pai, que sejamos seres educados por Ti, filhos educados por Ti, com uma mentalidade do reino, com uma visão do reino, com uma capacidade de reinar, com rebrosa, catarrabaça, com pensamentos do reino, oh Pai, no nome de Jesus, com comportamentos do reino, com uma essência do reino, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos a pedir, por favor, que cada homem e cada mulher que está aqui, cada homem e cada mulher que está sem marcado aqui, cada homem e cada mulher que está aqui sem posição, oh Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece as suas limitações, as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas, as suas enfermidades, as suas guerras, as suas trincheiras, as suas conquistas, as suas vergonhas, as suas humilhações, as suas rebrosa, catarrabaçuriá, as suas imperfeições, as suas arambrose, que te rebosa, Espírito Santo entra, Espírito Santo trabalha, remova todo obstáculo mesmo, remova todo obstáculo mesmo, remova tudo que não te agrada mesmo, levante inconformados mesmo, homens inconformados, maridos inconformados, esposas inconformadas, mães inconformados, pais inconformados, pastores e pastoras inconformados, homens e mulheres, cujo mundo não é digno de tê-los, no poder que há no nome de Jesus, eu te penso, ah Deus, levanta-os inconformados, aqueles que não se calam diante das crises, crises morais, crises sociais, crises espirituais, crises éticas, arrabrose, que te rebosa, Espírito Santo, que sejam destituídos, Senhor, os ignorantes, aqueles que fingem que está tudo bem, quando na verdade sabem que não há paz, oh Deus, fala conosco nessa palavra, nos cure, Senhor, assim como o Senhor entrou naquela casa daquela família e o Senhor disse, fale, levante do corpo, levante da tua morte, nós estamos aqui, Senhor, em posição, queremos nos levantar da nossa morte, de tudo aquilo que nos afastava, nos afastou, está nos afastando da tua presença, arrabrosa, cantorrobosa, faça algo novo, faça alguma coisa acontecer, faça alguma coisa acontecer, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa precisa mesmo acontecer, oh Deus, socorro, oh Deus, ajuda, oh Deus, vem organizar os nossos caos, oh Deus, organize-nos, Senhor, nos levante, oh Pai, nós cremos em ti, tu és o nosso Deus, 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 general de guerra, aquele que pertence ao reino inabalável, somos teus filhos, estamos aqui diante da tua presença, oh Senhor, fale conosco, nos mostre a tua vontade, o teu querer, nos mostre, Senhor, nos direcione, para aquilo que tu tens para as nossas vidas, cada homem, cada mulher que está a ser chamado aqui, cada compartilhamento que está a ser feito aqui, cada homem, cada mulher que está a ser marcado aqui, toque com teu poder, traga algo diferenciado, para que nós possamos sair da zona de conforto, eu saio da zona de conforto, eu saio da zona de conforto, não me contento com a zona de conforto, a zona de conforto não é mais para mim, não serve mais, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, não tenho tempo para fazer só mais uma live, não tenho paciência para fazer só mais uma live, não tenho internet para gastar à toa, tudo isso é muito precioso, então seleciona os teus, aqueles que estão comprometidos, acompanhar esse trabalho, até que o Senhor mova alguma coisa, nessa vida, nessa família, nesse casamento, nessa história, nesse ministério, nesses filhos, nessa igreja, nessa sociedade, nesse país, não sei, Senhor, onde estão os teus filhos que me acompanham agora, mas tu sabes e eu te penso, alguma coisa precisa acontecer, do jeito que está, não pode permanecer, nos ajuda, porque eu sei, sabe por que estou aqui, oh Deus, porque eu sei que nas tuas mãos, eles estão em boas mãos, ah, nas tuas mãos, eles estão seguros, então faça, aquilo que seu Senhor pode fazer, por favor, faça, aquilo que eu não posso fazer, por favor, faça, aquilo que nenhum outro homem pode fazer, tem a capacidade de fazer, mesmo, levanta, 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 e vós, homens inconformados, levanta, e vós, mulheres inconformadas, e rebrosa, Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo, muito obrigada, aleluia, obrigada Jesus, aleluia, queridos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia, aleluia, estamos a começar uma nova série, inconformados, para mim, é uma alegria muito grande, que você esteja aí do outro lado, por favor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, por favor, sinta-se à vontade, de verdade, é uma alegria muito grande para mim, estar com você aí do outro lado, e poder trazer uma ministração da parte de Deus, eu tenho uma palavra, mesmo, eu trago boas notícias, mesmo, não são boas notícias da parte da Ruth Catala, também não são boas notícias da parte do pastor Manuel Catala, mas também não são boas notícias da RC Academia da Mulher, e também não são boas notícias apenas da Igreja Bola de Neve aqui em Luanda, ah, no continente africano não, eu trago boas notícias da parte daquele que foi, aquele que é e para sempre será, eu trago boas notícias mesmo, eu trago boas notícias de salvação, eu trago boas notícias de libertação, eu trago boas novas de alegria, eu trago boas novas para a tua vida, eu trago boas novas para a tua família, eu trago boas novas para o teu trabalho, para o teu ministério, para os teus sonhos, para os teus projetos, eu trago boas novas de salvação, da parte daquele que te ama, daquele que quer o melhor para a tua vida, eu trago boas notícias, por favor, se você já compartilhou essa live, coloque aqui, restego feito, pastora, coloque aqui feito, deixa eu ver, aleluia Marta, é isso aí, tudo alinhado, você que já compartilhou essa live, coloque aí feito, alguém mais precisa nos ouvir, alguém mais precisa ser abençoado neste dia hoje, alguém mais, mais um homem, mais uma mulher, alguém mais precisa participar desse banquete, não é justo que nos alimentemos sozinhos, então, por favor, faça um favor a você mesmo, como evangelista digital e me ajude, me ajude a chegar onde ainda não cheguei, chame mais um, chame mais uma, vamos falar de inconformismo, o que é isso, pastora? Eu vou te explicar, afinal, é por isso que eu tô aqui, né? Glória a Deus, Meure, que bom que você já compartilhou, Deus te abençoe, Chilei, feito, Conceição, glória a Deus, oh, Dizaz, oh, Joana, eu saio da zona de conforto, é isso, feito, Adanaice, feito, Arnaldo, Deus abençoe, irmão Arnaldo, feito, Felicidade, Saraiva, feito, Joel Matar, feito, muito, muito bem, obrigada por me ajudarem a chegar aonde eu não poderia sozinha, é isso mesmo, já dizia o ditado do senso comum, que a união faz a força, né? Muito bem, inconformados, Deus está à procura de homens e mulheres inconformados, e agora que nós já oramos, agora que já convidei você a partilhar esse conteúdo, que é uma boa notícia de alegria para a vida de alguém, eu quero que você preste muita atenção em algumas coisas que eu quero trabalhar com você, sabes? Romanos capítulo 12, versículo 2, apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos dizendo assim, Não se conformem com este século, mas busquem a renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, também perfeita e agradável vontade de Deus, todos nós queremos a vontade de Deus, mas muitas vezes não queremos cumprir os parâmetros, para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas também, em muitos momentos Deus fala com o povo e ele diz, se vocês fizerem isso, isso, isso aqui, passo a citar um exemplo, Primeira Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, Se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Então eu, diz o Senhor, ouvirei, eu ouvirei dos seus, sararei os seus pecados, sararei, ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados, e então sararei, primeiro Deus precisa perdoar, para então operar, porque muitas vezes o que nos impede não é Deus, que não quer nos abençoar, somos nós que estamos a ser impedidos de receber a bênção por causa dos nossos pecados, O profeta Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, os nossos pecados impedem, fazem com que as nossas orações não sejam ouvidas, eu quero desafiar você a ser um inconformado, eu quero desafiar você a ser uma inconformada, eu quero te agitar, eu quero te provocar, eu quero te provocar até o ponto de você olhar para o seu contexto, e começar a se perguntar, será que eu tenho uma mente conformada, uma vida conformada, ou eu sou um inconformado, ou eu sou uma inconformada, acredite, conformados não irão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ele mesmo disse assim, através do apóstolo Paulo, primeiro não se conformem, depois mudem a vossa mentalidade, e então irão experimentar, eu vou repetir isso mais uma vez, porque tem gente que ainda não ouviu, ou está a fingir que não ouviu exatamente como eu disse, eu vou repetir, se você for um inconformado, não vá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vou repetir, se você for um inconformado, se você for uma conformada, não vá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque isso é privilégio dos inconformados, isso é privilégio dos inconformados, talvez se você está aí parado, ia dizer, pastora, mas por que então que eu não experimento essa boa, perfeita e agradável vontade, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 2, é porque talvez você seja um inconformado, é porque talvez você seja uma conformada, é isso mesmo, é porque talvez você se adequou, você se acostumou, se acostumou com as suas correntes, você se acostumou, se acostumaste com os teus medos, se acostumaste com os teus traumas, você se acostumou, você se acostumou com a tua raiva, você se acostumou, se acostumou com a sua pobreza, você se acostumou, se acostumou com a sua família desunida, você se acostumou, se acostumou a participar de uma igreja que não te ajuda a desenvolver, não te ajuda a edificar, não te ajuda a sair da zona de conforto, talvez você não tenha experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você se conformou, você se acostumou com o casamento turbulento, com filhos mal educados, com o casamento infeliz, com uma sogra grossa, agressiva, ou talvez você é essa grossa, essa sogra agressiva, essa sogra controladora, ou talvez você tem alguém, talvez uma mãe narcisista, talvez um pai controlador, talvez um líder mal educado, grosso que não te respeita, não te ajuda, talvez um chefe, uma chefe, uma patroa ou um patrão que não te respeita, não te impulsiona, não respeita o teu trabalho, tudo que ele quer é sugar cada vez mais, talvez você não tenha experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas tuas finanças, porque você se conformou com o bocado, você se conformou só com aquilo que você já tem, entraste na zona de conforto, que as coisas já não te desafiam mais, você não se move, você não levanta, pra ti tudo tá bom, você parou até mesmo pelo menos só de reclamar, gente isso não tá bom, queridos isso tem que melhorar, você talvez nem reclama mais, nem fala mais, você se conformou, você aceitou, e aqui é onde eu te lembro, só porque a tua corrente é dourada, não significa que ela deixou de ser corrente, ainda é corrente, só porque a tua corrente tem um laço, a tua corrente é fofa, não significa que deixou de ser corrente, ainda é corrente, mas quando você se acostumar com ela, serás uma conformada, serás uma conformada, serás um conformado, pra ti mesmo tá bom, acorda, come, vai pro banheiro, pro quarto de banho, dorme, pra ti tá bom, empurra com a barriga, tá bom, vive de qualquer maneira, tá bom, vive no automático, tá bom, não muda nada, não é mudado, não é transformado, a tua vida só está, você é mesmo um conformado, uma conformada, se tornou insensível, alguém tá chorando, na tua direita, tá bom, alguém tá triste, na tua esquerda, tá bom, alguém tá muito feliz, na tua direita, tá bom, alguém tá batendo, tá bom, pra você tudo está mesmo bom, what? Não está certo, alguma coisa, alguma coisa precisa mudar, alguma coisa tem que mudar, do jeito que está não está bom, quem é o inconformado? Aquele que busca sempre melhorar, quem é o inconformado? Aquele que não aceita as coisas do jeito que estão, aquele que busca sempre ir além um pouquinho dos seus limites, quem é o inconformado? Aquele que é movido pela fé e acredita que Deus pode sempre fazer algo mais, quem é o inconformado? É aquele que não se contenta com a água a bater no tornozelo, se bateu no tornozelo, eu quero mais, porque Deus me disse que se a água já bateu no tornozelo, ela pode bater no joelho, ei, quem é o inconformado? Aquele que não quer que a água bata só no joelho, se a água bateu no joelho, ela pode bater na minha cintura, quem é o inconformado? Quem é inconformada? Aquela que acredita que se a água bateu na cintura, ainda espera, pode aprofundar um pouco mais, eu quero que ela bata no meu ombro, aquele que acredita que se bateu no ombro, então eu posso mergulhar, quem são os inconformados? São aqueles que mergulham, são aqueles que mergulham, quem são os inconformados? São aqueles que têm atitude, têm boas intenções, você, mas não têm atitude, têm bons pensamentos, você, mas não têm atitude, é boa pessoa você, mas não têm atitude, ora muito você, mas não têm atitude, não têm atitude, aí eu até tinha pensado em fazer, mas eu até tinha pensado em ir, mas eu até pensei em orar, mas eu não tenho atitude, come on, deixa eu te perguntar, me permita, por favor, a tua vida pessoal, tá bom? Do jeito que tá a tua vida, tá bom? Tás a gostar? Me fala, tás a gostar? A tua vida do jeito que tá, tás a gostar? Me fala, tás a gostar da tua saúde? Você está a gostar da tua saúde? Quando você olha para o espelho, você gosta do que você vê? Você acha que você é tudo com relação à vida pessoal? Você está a ser tudo aquilo que Deus te mandou ser? Então avança, está bom, na tua vida pessoal? Tás a gostar? Tás a gostar do teu relacionamento com a tua família, tá bom? Do jeito que você se relaciona com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus, tá bom, tá bom? Então continua, não tá bom, estás parado a olhar para mim por quê? A pergunta é, o que que você vai fazer para mudar? Ei, inconformados não têm medo de mudança, inconformados não têm medo de confronto, inconformados não têm medo de transformação, inconformados não têm medo de pressão, inconformados não têm medo de pressão, pare de evitar a pressão, pare de evitar o confronto, pare de evitar a atitude que você sabe que você precisa tomar, pare de evitar, pare de adiar o que você precisa fazer hoje. Ei, inconforma, a tua vida pessoal está boa, você está a gostar? As tuas amizades estão boas, você está a gostar? Do jeito que você ama os teus amigos, do jeito que os teus amigos te amam, tá bom? Ou tem alguma coisa que poderia melhorar? Inconformados estão sempre a se perguntar, Deus, eu estou a te agradar? Deus, tem alguma coisa que eu poderia fazer para te deixar mais feliz ainda? Deus, tem alguma coisa que eu posso fazer para poder te fazer feliz? Deus, eu quero ser uma inconformada. A inconformada, ela está sempre envolvendo, eu poderia ajudar mais com alguma coisa? Eu, mas espera aí, se Deus, mas espera aí, mas espera aí, inconformados, os inconformados estão sempre a evoluir, os inconformados estão sempre a evoluir, estão sempre a evoluir, na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de andar, na sua maneira de se posicionar, os inconformados, como diz a própria palavra, não se conformam, pergunta, você é um conformado ou um inconformado? Você é uma conformada ou uma inconformada? Namorada conformada, sempre a mesma conversa, noiva conformada, sempre a mesma coisa, esposa conformada, sempre as mesmas murmurações, mãe conformada, sempre as mesmas reclamações, líder conformada, sempre o mesmo pessimismo, ei, maravilha, Deus abençoe, maravilha, Vitória Kupesala, love you, você é um conformado ou uma inconformado ou um inconformado? Você é uma conformada ou uma inconformada? Fala, se Deus estivesse aí diante de ti, agora te perguntar, o que que você diria para ele? Entregaste os pontos há muito tempo, na tua vida pessoal, com a tua família, com as tuas amizades, ei, na tua vida profissional, você é um inconformado ou um inconformado? Me fala, estás a gostar de como está o teu dinheiro? Ou tem alguma coisa que você poderia fazer para melhorar as tuas finanças? Conformada, ai, estamos a orar por uma bênção financeira, inconformada, eu vou dar um jeito, Deus vai operar, vou inventar alguma coisa, um novo negócio para auxiliar, para ajudar o meu marido, eu vou correr atrás de oportunidades, eu não sei o que que eu vou fazer, mas Deus vai operar, a tua vida financeira está bom, ou você tem trabalhado no teu emprego para poder conseguir aquela tão sonhada e tão orada promoção, ei, patrões inconformados não contratam pessoas conformadas, patrões inconformados conhecem bem pessoas conformadas e não promovem, eu vou repetir isso, eu vou repetir isso, tem alguém que precisa ainda ouvir isso, não está a entender como eu estou a falar, vou falar devagar, patrões inconformados não promovem trabalhadores conformados, porque é irritante ver um profissional que não busca melhorias, é sempre a mesma coisa, só entrega aquilo ali que foi pedido, deixa eu te falar, há aquele ditado que diz, aquela orientação que diz assim, existem três tipos de pessoas, aquelas que não fazem nada do que lhes é pedido, aquelas que fazem mais do que lhes é pedido e aquelas que fazem só o que lhes é pedido, desses três grupos, qual grupo você é? Existem três, vou repetir, aquelas que fazem só o que lhes é pedido, aquelas que fazem nada do que lhes é pedido e aquelas que fazem mais do que lhes é pedido, coloque aí, você é o que? Número um, número dois ou número três? Deixa eu te dizer, qual é o grupo dos inconformados aqui? Me fala, qual é o grupo dos inconformados aqui? É o terceiro grupo, um homem, uma mulher inconformada sempre terá um lugar em todos os lugares onde ela passa, em todos os lugares onde ele passa, sempre haverá um lugar de destaque para um homem inconformado, para uma mulher inconformada, ai, não vou procurar mais emprego, porque ninguém me dá emprego, ai, já trabalhei naquele lugar tantos anos, mesmo que o salário é ruim, vou ficar ali mesmo, não vou mais para lugar nenhum, ei, ei, ai, já bati tantas portas, ninguém me ajuda, vou deixar, ei, acorda, você é conformado ou inconformado? Os teus sonhos, colocaste na gaveta ou estás a correr atrás deles de cumprir? Mas eu já realizei tantos sonhos, sempre tem um sonho que você ainda não realizou, yes, sempre tem um sonho que você ainda não realizou, tem sempre um sonho que você ainda não realizou? A pergunta é, qual é o sonho que você ainda não realizou? Que Deus está a te permitir hoje se lembrar e remover da gaveta? E por que que você parou? Como já disse a Mídia Lima, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte lá para o mar alto, volte, vai fazer o que Deus te mandou. Quando você começa a fazer o que Deus não te mandou, você corre o risco de ser uma pessoa conformada, vou repetir. Quando você começa a fazer o que Deus não te mandou, você se torna uma pessoa conformada, porque de repente vem as críticas, te param, vem a rejeição, te param, vem as calúnias, te param, vem os deslikes, te param. Quantas pessoas começaram a falar comigo e falaram, pastora, também vou começar a fazer lives, aí de repente lhes deram deslikes. Ai, não sei, esse pessoal nem acompanha as lives, só tem duas pessoas ouvindo a minha live. Eu não comecei a fazer lives com mil pessoas. Eu me lembro que tinha vídeos que só eu assistia e assistia cinco vezes, dez vezes, quinze vezes, trinta vezes sozinha e me edificava e me edificava eu mesma. Mas nunca parei, porque não era por causa do panorama que eu via, mas por causa do panorama que Deus já tinha me mostrado. Inconformados não se movem pelo panorama que estão a ver, mas pelo panorama que Deus mostrou. Inconformados se movem por uma promessa. Pedro olhou para Jesus e disse assim, eu fiquei a madrugada inteira a pescar, não peguei nada, mas sobre a tua palavra vou lançar as minhas redes. Inconformado lançam as redes, mesmo quando a madrugada toda ficaram frustrados, porque tentaram, 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 tentaram lançar e não viram nada. Inconformados não param. Inconformados não param. Quando está difícil, andam. Está difícil correr, anda. Está difícil andar? Se ajoelha. Está difícil ir ajoelhado? Se arrasta. Está difícil se arrastar? Começa a rolar. Está difícil rolar? Fala, Deus, pega numa perna e começa a me puxar. Também está difícil? Então não tem problema. Fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas não se renda. Inconformados não se rendem. É mais fácil enterrar os nossos sonhos do que acreditar que Deus pode frustrar a lógica e fazê-los acontecer, né? É mais fácil ouvir quem te desencoraja do que você começar a compreender que se eu correr atrás, Deus será fiel outra vez. Quantas vezes Deus foi fiel contigo? Quantas vezes Deus foi fiel contigo? Quantas vezes Deus te deixou na mão? Deus nunca te deixou na mão. Ele não vai te deixar na mão. Inconformados sonham. Inconformados não apenas sonham, mas correm atrás dos sonhos. Porque sabem que Deus é o seu sócio. Lembra do que Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 2? Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. You know? Inconformados não se movem pelo panorama que vêm, mas por uma promessa. Deus já falou. Se Deus falou, vou me mover pelo que Deus me falou. Deus já prometeu. Se Deus prometeu, vou me mover. Ah, meu Deus. E ei, eu vou te dizer. Às vezes vai ficar difícil. Vai ficar complicado. Você não vai ter apoio. Ninguém vai querer ir contigo te acompanhar. Ninguém vai querer investir no teu sonho. No teu objetivo. De um singrar. Na questão financeira. Na questão espiritual. Eu não sei. Na questão familiar. Mas ninguém disse que isso é impulso para você parar. Isso é motivo para você parar. Não. Isso é impulso para você apanhar balanço. E voltar com tudo. E se Satanás quiser te atropelar. lhe atropelar você. Se Satanás está vindo com um carrinho. Você pega trator. Se Satanás está vindo com uma boia. Você pega um transatlântico. Lhe atropela. Mas não deixe o diabo te atropelar. O diabo nunca te deu nada. Satanás só te tira. Quem disse que você vai ter que se render? Porque o diabo opinou. Porque o diabo falou. Porque o diabo... Porque o diabo levantou. João desde... Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que tenhamos vida. E vida com abundância. Ei. Seja um inconformado. Seja uma inconformada. Não se renda. Qual é o projeto que está na gaveta que você tem que tirar hoje? Qual é o projeto que está na gaveta que você tem que tirar hoje, mulher? Qual é o projeto que está na gaveta que você tem que tirar hoje, homem? Paraste por quê? Você acha mesmo que Deus vai te dar algo para depois te mandar parar? Não. Levanta. Volte a sonhar. Volte a investir. Volte a acreditar. Volte a projetar. Não se conforme. Não se conforme. Deus te chamou para ser um inconformado. Uma inconformada. O mundo está cheio de coisas óbvias e pessoas óbvias. E o óbvio é irritante. Porque o nosso Deus é a criatividade em pessoa. O nosso Deus é a própria criatividade. O nosso Deus é mais. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é lindo. O nosso Deus é inspiração. O nosso Deus é criativo. Então por que que nós nos contentamos com coisas óbvias? Recebemos metades e estamos satisfeitos. Só que lá no fundo sabemos que alguma coisa falta. Ei! Deus está te chamar. Nós começamos essa série. Para que você possa se levantar como um inconformado. Como uma inconformada. A tua intimidade com Deus está boa? Você gosta do jeito que está? Você já orou hoje? Você orou o quanto gostaria? Você orou o quanto você costumava orar? No teu primeiro amor quando você se converteu agora? Você tem lido a palavra? Você tem jejuado? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você buscou, adorou intensamente? Até que cada músculo em você se rendesse a grandeza do teu pai? Está bom para você? Ou ultimamente você tem se contentado em entrar no manto de espiritualidade dos outros? Ou você tem se contentado em pedir oração para o líder? Oração para o líder. Não tem problema em pedir. Pode pedir. Mas o problema é você se contentar só com a oração do líder. Só com a oração da líder. Ai, os meus líderes, meu Deus. Eles são muito fortes em intercessão. Fazem orações fortes. Eles oram por mim. Está bom para você? Essa desculpa está bom para você? Levanta desse lugar. O véu foi rasgado. Uma palavra foi decretada. Até telestai. Ora você mesmo. Ora também. Está bem, receba as orações. Mas entra você também no secreto. Busca também. Ora também. Clama também. Profetiza também. Se posicione também. Não se conforme. Não se conforme. Por que se conformar se você pode ir além? Hum? Qual foi a última vez que você jejuou pelas coisas que você tem reclamado? Não reclame. Se você ainda não jejuou. Não reclame. Se você ainda não orou. Não reclame. Se você ainda não profetizou. Arraibose que terrebosa. Não reclame. Se você ainda não ajudou. Não reclame. Se você não se moveu. Não reclame mais. Para de reclamar. Cada reclamação que sai da sua boca. Vem como uma maldição. Para deixar ainda mais distante. Aquilo que Deus já está a fazer por ti. As nossas reclamações. As nossas murmurações. Distanciam as bênçãos de Deus na nossa vida. Para de reclamar. Vai ainda jejuar. Está bom para você? Só reclamar? Só reclamar? Os conformados só reclamam. Os inconformados primeiro fazem alguma coisa. Alguma coisa potente. A tua vida ministerial. Está boa? Está bom para você? Você gosta do jeito que está? Você está a frutificar? Estás a edificar a tua igreja? Você está a edificar a casa espiritual que você participa? Está bom para ti? Estás a gostar do jeito que você está a fazer? Jesus está a te aplaudir? Ou está a te fazer assim? A tua vida ministerial. Você tem edificado? Porque você é um membro. De um corpo. Ok? Eu espero que você esteja a cultuar. Se não estás a cultuar, estás a fazer como? Se a pandemia já acabou. Ah, eu acompanho os cultos online. Está bom para você? Seu conformado. Ah, sua conformadinha. Está bom para você? Ah, eu acompanho todos os cultos pela internet online. E eu faço os pixies. E o IBAM da igreja já tenho gravado, salvo. Todo mês eu mando mesmo a minha oferta. Está bom para você? Essa conversa te agrada? Essa conversa está te cuidando? Essa conversa está a gostar? Você está a gostar dessa conversa? Está bom para você? Assim está bom, né? Até o meu pastor conhece na minha casa. E a minha pastora mesmo sempre vem almoçar. Está bom. Está bom para ti? Assim está bom. Sai desse sofá, a pandemia já acabou. Vai na igreja. Vai cultuar. Vai ter comunhão. Vai servir. Entra em algum departamento. Ajuda alguém. Abraça alguém. Adore com intensidade. Mas não se conforme com uma vida ministerial rasa. Todos nós, todos temos chamado. Deus nos chamou para algo particular. Nos chamou para manifestar a sua glória. E cada um de nós tem um dom. Tem um talento. Juntando os nossos dons e os nossos talentos. Podemos fazer com que o reino avance. Com que o inferno recue. Mas quando existem pessoas conformadas. Você já pensou o que é uma igreja cheia de gente conformada? Só reclama. Olha a roupa do irmão. Olha a mulher do irmão. Olha o marido da irmã. Olha ainda mais aquelas crianças como está. Deus me livre participar. De uma igreja cheia de gente conformada. Deus me livre participar de grupos cheios de pessoas conformadas. Tem muita coisa errada. Todo mundo vê. Mas ninguém fala nada. Não aceite. Estás numa empresa. Estão a roubar. Alguma coisa está errada. Não falas nada. Finges que não estás a ver. Na tua família tem muita coisa atrapalhada. Muita coisa fora do lugar. Não falas nada. Finges que não estás a ver. No teu relacionamento tem uma coisa errada. Não falas nada. Finges que não estás a ver. Você está com algum problema? Ou o diagnóstico mesmo é só que você é uma pessoa conformada? Na sociedade em que você está. Como você se classifica? Uma pessoa que luta para mudar alguma coisa? Ou uma pessoa que... Ai, está bom. Está tudo bem. Você é homem. Chega num banco. Mulher grávida está em pé. Você está mesmo aí com a tua cabeça sentado? Não. Está errado. Levanta da cadeira. Chame a grávida para sentar. Está errado. Levante da cadeira, papá. Chame a moça que está grávida para sentar. Chame a moça que está com o bebê no colo para sentar-se. Inconformados agem. Inconformados reagem. Inconformados não atropelam. Inconformados... Oh, meu Deus. Estão a falar mal de alguém. Estás mesmo a ouvir. Também estás a rir. Alguém está a ser injustiçado. Você sabe que é uma injustiça. Alguma coisa não está bem. E tu tens autoridade e capacidade para mover alguma coisa. O que é que tu fazes? Não te moves para nada. Não te moves para nada. Alguém te desperta. Alguém te pede ajuda. Você finge que não ouviu o socorro. O pedido de socorro. Alguém te desperta. Você ainda... Oh, meu Deus. Fica chateado porque te despertaram. Eu quero terminar essa live dizendo para ti. Deus está a te chamar para ser um inconformado. Para ser uma inconformada. Não cale a boca. Deus te colocou como voz de justiça. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro, não se conformem. Muita gente não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se conformou há muito tempo. Vive num casamento abusivo. O teu marido bate em você. Para você mesmo está tudo bem. Ah, ele... É que ele tem uns problemas emocionais. Então ele gosta mesmo de bater. Ou talvez você bate no teu marido. Tem mulheres que batem nos maridos. Ou jogam colher, panela, garfo, sapato. Ah, é que às vezes eu sou um pouco agressiva. Oh, minha irmã. Não está bom. Não é você um pouco agressiva. Você tem que se converter. Não casaste com ele para lhe bater. Às vezes você não bate com coisas. Você bate com a tua boca. Você é uma pessoa... Magrinha. Parece uma princesa. Mas as coisas que saem da tua boca... Ai, os meus amigos não me valorizam. Mas você também está a valorizar quem? Na minha igreja, ninguém vem me abraçar. Abraçaste lá quantos você? Você já abraçaste quantos? Eu, na minha igreja, ninguém me visita. Você já visitaste quem? Já visitaste... Já visitaste... A minha família não me honra. Você honra quantos? Quantos você já honrou aí? Deus não me abençoa financeiramente. Eu participei da campanha de finanças o mês todo. Você mesmo, do jeito que és ambicioso. Ambiciosa. Deus vai desperdiçar bênção contigo. Hora da oferta, já estás a reclamar. Hora da oferta, já estás a falar... No teu pastore, no coração. Deus não vai desperdiçar bênção com você. Você é ambicioso. Você é ambiciosa. Você não ajuda ninguém. Deus vai desperdiçar bênção contigo. Você não faz a brincar. Deus não desperdiça bênção. Com a pessoa que é gatuna e gatuno. Para comprar tuas coisas, gastas valores altíssimos. Tem um missionário e uma missionária a precisar de ajuda. Você dá metade, dá metade, dá metade, dá metade, dá metade, dá outra metade. Aí fala, Deus... Eu ouvi a live da pastora Rúdica. Tá lá, sou um inconformado, uma inconformada. Ajuda o meu negócio. Deus fala, você... Não. Não me envolva. Muda de atitude. Muda de posicionamento. Muda de comportamento. E verás que a boa... Dizas. Ai, meu Deus, estou com vontade de pular. A boa e a perfeita e agradável vontade de Deus virá para a tua vida. Para o teu casamento. Para a tua família. Para o teu ministério. Para o teu trabalho. Porque você não se contentou com as coisas do jeito que estava. Então eu quero te desafiar. A ser um inconformado. Eu quero te desafiar a ser uma inconformada. Eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a sair da zona de conforto. Eu quero te agitar a sair da zona de conforto. Melhor, eu quero que o Espírito Santo que vê você do lado do avesso. Ele vê mesmo as tuas dores. As tuas fraquezas. As tuas lutas. As tuas conquistas. As tuas dificuldades. As tuas guerras. As tuas batalhas. Ele te conhece como ninguém te conhece. Deus te conhece. Eu quero... Eu ouro ao Senhor. E eu vou terminar dizendo isso para ti. Eu ouro ao Senhor. Para que Ele possa te despertar. Para um inconformismo. Você que está em Angola. Comece a olhar. Olhe as ruas. Olhe as coisas. As coisas não estão bem. Seja um inconformado. Se mova. Você que está no Brasil. Que está em Portugal. Eu não sei onde você está. No teu casamento, na tua família. No teu ministério, na sociedade. Eu não sei. Olha. Alguma coisa pode não estar bem. E sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? No momento que você vir. Algo que não está bem. É porque Deus quer te fazer participante da operação dEle. Para a transformação daquilo que não está bem. Deus quer te tornar um agente de transformação. Por isso é que você viu. Então desperte. Desperte. Levante-se. 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 Aleluia. Levante-se. Reaja. Reaja. Amém? Eu quero abençoar a tua vida. Se você acabou de chegar agora. Assista essa live. Desde o começo. Se você ainda não compartilhou. Compartilhe com alguém da tua família. E tenha uma família de inconformados. Não tem coisa mais linda. Do que ter uma família de inconformados. Uma família de inconformados. Sabes? Todo mundo a trabalhar juntos. Os resultados são extraordinários. Aleluia. Aleluia. Ei. Seja um inconformado. Ei. Seja uma inconformada. Ei. Ei. Para que a boa. Perfeita. E agradável. Vontade. De Deus. Se cumpra. Na tua vida. Primeiro. Precisas passar por esse estágio. De ser um inconformado. Uma inconformada. Coloque a tua mão no teu coração. Diga assim. Eu. Eu. Diga. Fala mesmo. Fala. Eu. Decido. Ser um inconformado. Eu. Decido. Ser uma inconformada. Eu. Decido. A partir de hoje. Me comprometer. Com a vontade boa. Perfeita. E agradável. De Deus. Eu. Me levanto. Como agente. De transformação. Eu. Serei a diferença. A exceção. No meio da regra. Eu. Darei orgulho. Para Deus. Eu. Glorificarei o nome dele. Em todos os momentos. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fefânia. Gostaria de ter essa tua força. Eu não tenho força. É Deus. Se você tiver Deus. Ele te fará forte. Acredite. Aleluia. Deus abençoe vocês. Tá? Deus abençoe vocês com graça. Deus abençoe vocês com tudo que vocês necessitam. Eu não sei o que você precisa. Mas Deus sabe. E que Ele possa te surpreender. Com aquilo que você necessita. Amém? Fala aí. Recebi. Recebi. Fala aí. Recebi. 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 Aleluia. Você que está em Luanda ou aos arredores. Amanhã teremos destemidas. Amanhã é o nosso culto de mulheres. Amém? Amanhã é o nosso grande culto de mulheres. Teremos destemidas. Então, levante-se com tudo. Você que está aí. Você que está aqui em Luanda. Não fique em casa amanhã. Vou colocar aqui em um dos comentários. Onde você vai poder ver o cartaz. Já está aqui na página. Vou colocar aqui em cima também. Ok? Amanhã nós teremos destemidas. Entrada gratuita. Aqui no Camama 1. Em frente a Multicenter. Um pouco à direita. Depois do Banco Sol. Ok? Você vai ver. Em frente ao Multicenter. Tem o Banco Sol. Então, à direita. Tem ali. Vai entrar ali. Vai andar dois minutos. Olha na direita. Já vai ver um salão amarelo. Nós estaremos aí. Um tempo de oração. De adoração. Um tempo de palavra. Atos proféticos. Um tempo de alinhamento. De partilhas. Será extraordinário. Então, eu quero convidar você. Na verdade, eu não quero te convencer. Porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo tocará o teu coração para que você se programe. Se organize. E chegue cedo. Deus não trabalha com mulheres atrasadas. Deus não trabalha com homens atrasados. Deus não trabalha com pessoas desorganizadas. Organize-se. Organize-se. Amanhã, oito em ponto. Esteja lá. Chegue, na verdade, já sete e trinta. Sete e cinquenta. Chega já. Aleluia. E aí, venha com tudo para que nós possamos receber aquilo que o Pai tem para as nossas vidas. Venha mesmo. Venha com tudo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós começamos. Os portões se abrem já às oito em ponto. Mas às sete e trinta já estará a nossa equipa a orar, a buscar. Venha mesmo. Nós vamos falar sobre mesa. A mesa que cura. Mas o que é isso? Eu já tenho vindo a falar muito de mesa. Justamente por causa do Destemidas. Amém? E essa live de hoje era para ser ontem. Toda quinta-feira eu estou por aqui trazendo live. Então, como ontem eu não vi, eu vim hoje honrar o meu compromisso para estar aqui com vocês. Então, já aproveitando para poder fazer esse convite para que você que é mulher, que está em Luanda, tenha um tempo maravilhoso. Chame as mulheres que você ama. Venha ali. Vamos receber. Teremos uma surpresa muito especial, muito linda para... Eu tenho certeza absoluta que... Não vou falar mais. Eu tenho certeza absoluta que será um tempo muito especial. Então, venha. Venha estar conosco um tempo de oração, com outras mulheres, para aprender. Sempre aprende-se alguma coisa. É muito especial. E todas as vezes que você participa desses eventos, sabes, não és mais a mesma pessoa. Aquela que entra, geralmente não é a que sai. Amém? Então, que Deus possa te abençoar de uma maneira muito especial. Ah, Cláudia! Cláudia, vem! Você está em Luanda? É só vir. Estamos aí no Camama, em frente ao Multicenter. Um pouco depois do Camama Tropical. No cartaz, tem o número do telefone para ligar. Liga ali no número que termina com 97 ou com 30. E aí, liga aí e já vão te dar as instruções. É muito fácil para chegar. Entrada gratuita. Você pode chegar com tudo. E tem ali os miminhos que estamos a preparar para você. E eu quero ter a oportunidade de abraçá-la com todo o amor, com todo o carinho. Amém? Pastora, você de qual igreja? Talvez você está aqui pela primeira vez. Eu sou pastora da Igreja Bola de Neve. Eu vivo aqui em Luanda. Amém? Eu vivo em Angola. Angola é um dos cinco países, dos 54 países. Entre os 54 países, Angola é um dos cinco que fala português. Ok? Também foi colonizado pelos portugueses. É por isso que eu falo português. Mas, pastora, o teu sotaque é estranho. Eu vivi muito tempo no Brasil. Amém? Sou mãe de três brasileiros. Isso mesmo. Biológicos. Eu era estéreo. Deus me abençoou. Se você está a me ouvir e é estéreo, não desista. Deus ainda realiza sonhos. Não se conforme. Eu era uma estéreo inconformada. Deus me abençoou. Hoje eu tenho três milagres que se movem aqui pela casa. Amém? Se você olhar aqui na página, aqui na capa, você vai ver os nossos filhos. E sou casada há 10 anos com o pastor Manoel Catala. Amo meu marido. Sou grata a Deus. Sou uma mulher simples e muito feliz. Amém? Glória a Deus. Está uma alegria. Quem são as destemidas, pastora? As destemidas são... É o grupo de mulheres da nossa igreja. Nos encontramos... Nos reunimos uma vez por mês, aberto para todas as mulheres. E uma vez por semana, toda terça-feira às 18h, estamos em treinamento. Deus tem levantado um exército muito lindo. Também sou fundadora da RC Academia da Mulher. Trabalhamos com cursos. Escola de oração, escola de intercessão, escola de profetas e profetizas. Trabalhamos com liderança para mulheres, cura e descoberta do chamado, invictas. Trabalhamos com raízes mais profundas. Vai começar no dia 27. Inclusive, você pode fazer a sua matrícula. Para falar comigo é muito simples. Você pode me encontrar na igreja. Toda terça e quinta eu estou lá, ok? Terça-feira só com o culto de treinamento das mulheres. E na quinta-feira a igreja toda. Sempre às 18h. Tanto terça quanto quinta. Tá? E no domingo às 9h. Tá bem? Eu estou ali também no culto de louvor, adoração e celebração. Quando as destemidas irão para o Lubito? Gina Lobato! Ore! Vamos orar mais! Assim que abrir o Bola de Neve no Lubito, os destemidas estarão aí com certeza. Temos destemidas em Luanda, temos destemidas no Bié e temos destemidas no Lubango. Amém? Pastora Joice no Lubango e pastora Nádia no Bié. E pastora Ruth e toda a equipe pastoral, toda a liderança aqui em Luanda. Amém? Então é isso. Deus abençoe vocês de uma maneira muito, muito especial. Amém? Então para falar comigo é muito fácil, pessoalmente já sabes. E se você quiser estar em outro lugar, em outro país, você pode me chamar pelo chat. Já deixar inclusive a sua necessidade, a sua mensagem, o que você quer colocar. E o seu WhatsApp para entrar em contato. Pode me escrever também no e-mail ou no meu Instagram. É pastora Ruth Catala. P-R-A-R-U-T-C-A-T-A-L-A. Tem o canal do YouTube também, onde você pode acompanhar as nossas pregações muito especiais. Amém? Lembrando também que eu ministro, né? Mentorias. Pastoras, alunas, amigas. Na verdade eu sempre digo que eu vou dar mentoria, mas eu é que sou mentoriada. Porque eu aprendo muito com todas essas mulheres ao redor do mundo. Nós batemos o recorde de todos os continentes. Nós estamos de alguma maneira representados em alguém. Uma mulher, uma família. Então tem sido uma alegria muito grande. Fernanda Castelo, um beijo. Deus abençoe. Gente, é muita gente. Não vou conseguir citar o nome de todos vocês. Irmão Afonso Gisélia. É isso, né? Deus abençoe de uma maneira muito poderosa. Obrigada por acompanhar esse conteúdo. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Que Deus possa te abençoar de uma maneira profunda. E volto, Sam. Eu volto na quinta-feira com a segunda live. Para trabalhar a identidade de um inconformado. Vamos trabalhar essa série de uma maneira muito especial. Eu tenho certeza que ao final você terá aprendido muito. E eu também. Como sempre. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial.